Salve, galera! Vamos que vamos! Estamos começando aí mais um episódio. É... A Pana mandando mensagem, a gente responde rápido. Eu tava tão pilhada que nem lembro do que falei. Tomara que você não tenha tomado nenhuma bola perdida nesse tiroteio. E nada do que eu falei pro set de show desconfortável? Não, tá tudo certo. Tô com saudade. Hã? Bom, eu também. É só que você sabe. Vamos lá. Vamos ler a mensagem do Sr. Hands. Heavyhertz, o prédio imita a grande pirâmide. Praticamente impossível eu deixar de notar. Você precisará do código de acesso 2589. Bora que bora, então. Só tô esperando a hora certa. Não, sem pressão. Sem pressão, velho. Sem pressão. Vai dar bom esse romance. Olha lá. Rá, rá, rá. Podia ter um pouco mais de rá, 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 né? Não sei se ela gostou muito, mas tudo bem. O rá, rá, rá meio magro. Mas é o que é, né? Tá, calma. Aqui tá de boa, né? Ué, cara. Tem que ser... Perdidão, né, velho? Paz aqui, né, galera? Já tive um trabalho de verdade no corpo clássico. Quem tá aí? Botão... Não, não, não. Calma, calma, calma. Você não vai achar aqui. A paga está mandando tudo tirado no portão. Você viu a Elise e o Easy? Aqui. Você tá usando droga? Já era pra mim... Aê, você aí. Esse é um lugar bom. Então, fica de boa, beleza? A gente tá de ouro em tudo. Claro, pô. Beleza. Foi mal. E você é? Vê. É... Nossa. Ué, ué. Ixi. Ah, mostrar as lidas. 25,89. Tava aparecendo? Bastava ler e eu não li? Foi mal, velho. Esse calor aí tá... Tá me tirando o foco, velho. Eu nunca tinha visto o Sr. Hands, né? Tem uma coisa que eu não esperava. É, eu não esperava mesmo, não, velho. Eu não esperava, velho. Você não só resgatou aqueles palhaços de farda, como também conseguiu eliminar o Dodger. Calmo, sereno e profissional. Bravo. Você provou ser uma pessoa de confiança, por isso decidi sair dos bastidores e me encontrar com você. Algo bem raro, posso lhe garantir. Se eu tivesse mais talentos como você, expandiria meus horizontes para além de Dogtown. Dogtown. Pacífica. Depois era só alinhar o resto, cheirar e pronto. Trabalhar com profissionais de primeira. Isso que é bom. Espero que todo esse trabalho não seja em vão. Lucro pra mim significa lucro pra você. Justo. Dublagem dele é de algum cara que eu conheço. Você pode não saber. Mas quero deixar claro que ninguém nunca se arrependeu de negociar comigo. Eu sei que pode não parecer tão óbvio do seu ponto de vista, mas... Os serviços que você cumpriu me permitirão mover audaciosamente alguns peões nesse tabuleiro de xadrez que é Dogtown. E falta muito pouco para o checkmate. Então você prefere Dogtown sem o Hansen no problema. É, mas a gente também prefere, né? O Hansen tem muito poder, chega a dar inveja. E ele é inteligente. Olha lá, ele tá sendo sincero, que ele sabe que não vai mudar nada. E até respeito, dependendo. Mas tudo de uma vez? Não. Principalmente vindo de alguém que controla um distrito inteiro. Isso complica os negócios. Aceita um pouco de chá? A mistura é minha. Claro, por que não? Eu confio em todo mundo, né? Valeu, meu querido Jota. Muito obrigado pelos cinco meses, hein, querido. Cinco meses a pouco do TMJJ. O coronel Hansen liderou uma operação apelidada de Tempestade da Meia-Noite. O objetivo? Ocupar a zona de combate e estabelecer um território dos novos Estados Unidos em Night City. Não demorou até os dois lados cessarem fogo. A tropa do Hansen foi esquecida e teve que se virar. A sede, o público, todo mundo fingiu ignorância como se Hansen e companhia nunca estivessem estado aqui. Mas nosso coronel decidiu criar raízes. Ele declarou a zona de combate como território dos novos Estados Unidos. Basicamente tomou lugar para si e foi de soldado a traficante de armas da noite para o dia. Ele foi abandonado. As pessoas achavam que iria levar uma bala na cabeça em duas semanas. Mas ele não só ficou intacto como se tornou uma força considerável. Um homem cuja existência ameaça tantos é um homem perigoso. Prefiro deixar a política de lado e direto ao que importa. Ao que importa, é claro. A Black Sapphire, o forte de Hansen, protegido por soldados de elite. Soldados de elite que vão falar um monte de esquema para a gente entrar de boa sem fazer barulho e nós entrar metendo tiro em todo mundo. Devo acrescentar que não foi nada fácil conseguir a planta do prédio. Beleza, senhor Hansen. A Hansen guarda os segredos do hotel. Salve, Magnussens! Mas quem procura normalmente acha. Você ajuda um cliente meu. Eu saio ganhando e todo mundo sai no lucro. Bora. As plantas baixas são suas. Então a gente tinha que fazer três atividades para ele e a gente vai ter que fazer quatro, né? Ele vai mandar mais uma para ajudar o cliente dele. Claro, nem preciso dizer. Os dados e sua fonte estão totalmente seguros. Ninguém sabe que você está com eles. Vazamentos de dados ou falta deles é a diferença, digamos, entre mim e o falecido senhor Deschon. Que era traíra, né? Espero que você não seja traíra também, né? O caco, informações e plantas da Black Sapphire com todos os cantos. Tem tudo o que você precisa para entrar lá e fazer as suas peripécias. Mesmo assim, um conselho. Mesmo com todo o preparo, você entrará em um covil cheio de cobras. Tome muito cuidado. Valeu, Hans. Só espero que isso não marque o fim da nossa colaboração. Sendo bem sincero, alguns trabalhos novos chegarão logo, logo. Deixa você torcer para eu não morrer. É bom te conhecer. Finalmente vi o rosto por trás do nome. Considere-se sortudo. Foram poucos os que viveram para cortar a história. É, eu tenho um respeito pelo senhor Hans, sim, velho. Independentemente do que acontecer na Black Sapphire, tente voltar com vida, sim? Você vai aonde as águas da política local e a internacional se misturam. Coisa séria. Pode deixar que eu vou me virar. Até mais, Hans. É agora, né? É agora, velho. É agora, velho. Eu não vou enrolar muito, não, velho. Eu não vou dançar aqui, mas não é dançar. Bom, só o passeio. Não, não tem chance. Reed, consegui o caco de dados com o Hans. Nossa entrada para a Black Sapphire. Perfeito. Pode mandar. E não se preocupa. Essa conexão é segura. E aquele bagulhinho lá? Será que é para, tipo, eu roubar esse carro? Assim que estiver pronto, encontra a gente na mofa. Se eu não estiver lá, quando chegar, me espera. Até logo. Está aparecendo no mapa, velho. Não sei o que é isso aqui, ó. Isso aqui é o senhor, hein? Ah, não... Aqui, ó. E aí, 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 ó. Onde você vai? Cacete! Os drones não mentem! É você! Graças a Deus! Puta merda! É o destino, tem que ser! Ele o capitã está atrás de mim Não, de você não, do carro. Eu explico tudo, mas antes você tem que trazer ele pra mim. Tô enviando as coordenadas. Ai, o que é isso? Psicopata do caralho. Sem querer, é a minha primeira missão pro El Capitei, velho. Acabamos mudando de missão, peço desculpas, mas... Nice. GG, velho. Cara, eu não sei o que me fez voar, velho, mas eu sei que o carro tá beleza, velho. Cuidado aí, tem os flutuos atrás de você. Caraca, tem uma arma do próprio carro. Ai, caralho. Cara, acho que eu vou sair do carro e matar eles. É, digamos que o veículo vai chegar meio... Já cansei dessa porra. É, digamos que táchico dizia, velho. É, me Espana, vai falar muito fácilmente. Ah! Ah! Um... 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 Bom, no final acabamos fazendo nossa primeira missão. Olha, capitão. Você escaneou esse troço? Está zoado mesmo? Porra, por fora está lindo, mas por dentro está uma bomba. Espera aí, o quê? Ah, relaxa, eu estou zoando. Entra aí. Se eu quisesse meu pau molhado, eu não ficaria nessa chuva. Porra, cara, acabei fazendo uma missão secundária. Isso aí é roubado também? Grande aqui, né? Roubado? Porra, velho. Aí você me quebra. Desembucha logo, capitão. Qual é a treta com esses carros? Gosta de pisar fundo, né? Eu também. Esse carro aqui é God, hein? O carro que você trouxe está meio fodido. Um arranhão a mais é Edinho a menos. Está me entendendo? Estou. Segunda coisa, quem vende sou eu. Terceira, Doctown está cheia de oportunidades e eu vou aproveitar. Quarta, gambiarra. Mas prefiro chamar de licença criativa. Eu prefiro dar nome aos bois, capitão. Você é especialista e ainda volta nos outros, mas comigo não cola. Beleza, relaxa. Ninguém precisa gostar de ninguém. O importante são os Edinhos. Olha, eu tenho tipo um sexto sentido. É Miguelito, né? Ele é o perigo do cyberpunk dos carros. Cyberpunk. Às vezes o chamado vem de Doctown. Às vezes de Night City. Tá, aí teu sexto sentido diz que é para trazer eles para uma oficina de desmanche. Opa, desmanche? Que isso? Você esquenta um carango desses e faz uma grana. Mas claro, é tudo parte de um plano maior. Estão te seguindo? Olha lá. Imagina, tão nada. Relaxa, aqui é a minha área. Vamos ver o que eles querem. Olha lá, vai dar... Vai dar merda e eu estou no meio, né? Quem é cana sabe muito bem quando é hora de vazar. Acho melhor pensar direito. Caramba, eu não pensei que eu ia falar isso desse jeito. Ah, todo mundo é Miguelito, velho. Todo mundo é Miguelito, velho. Não tem mais nenhum policial honesto nessa cidade? Tem, mas eles ficam na deles. Não tem aquele sangue nos olhos, sacou? Opa, valeu pela grana. Estou passando a documentação e os detalhes. Viu aí? São só negócios. Vem, a chuva parou. Você acabou de conhecer um cliente nosso. E aí? Está no trampo? Acho que vocês aqui evitam falar em roubo, né? Você ouve bem, hein, V? Eu prefiro chamar de... Entregas especiais. E você é o entregador. Tá. Mas eu vou pensar. Não sei se essa é a minha praia. Vamos ver o que o futuro nos reserva. El Capitán entrará em contato. Beleza, a gente acabou pegando um no Miguelito, né? Agora esperar o El Capitán e aí se a gente... Pô, pensei que ia dar pra sair pulando por aqui. Ripe, velho. Beleza. Beleza. Vamos nessa, então. Vamos pra missão que interessa. Encontre-se com o Reed. Não vou sair pulando. 分carnou. Oh... Não vou. O cara tá de guarda-chuva no meio da rua. Ah, aqui a galera não usa capacete não, velho. Nessa cidade aqui, velho. Espada até pra comprar uma, mas... Aqui é Cunty Hansen. Opa, olha, nós estamos meio zoados. Há sete anos desde que chamamos esse lugar de casa. Nesses anos testaram nossa resistência. Com força, coerção e falsas promessas. Com força, coerção. E olha, eu tenho orgulhos. Cara, cada vez mais nós estamos ripando, né? O que foi? Vem. Relaxa. Eu tô bem. Nós não estamos bem, né? Bem nós não estamos. Entra aí. Como eu posso ajudar? Sério. Já tô até me acostumando. É o Helic? Piora a cada dia. O tempo que me resta tá evaporando. Acontecem com muita frequência? Esses ataques? Tá acontecendo um pouco mais, né? Eu não sei se o próximo pode ser o último. Nossa, que tenso. Pois é. A morte tá sempre a minha espreita. O Reed não vai trair nós, né? E depois dá desculpa que a gente já tava... Sei bem como é a sensação. Ah, o Reed é God, velho. Como assim? Eu nunca falei sobre isso, sabe? Eu devia falar que eles tentaram me matar. Mas às vezes, parece até que eles conseguiram. Me conta mais. Emboscada. Tentativa de assassinato há sete anos. É, você disse. O que aconteceu, afinal? Foi parar na UTI, esperando um capanga da Arasaka aparecer pra acabar comigo. Eu fui traído. Pelo nosso pessoal, pela FIA. Falei traído, mas fui vendido como parte do acordo de uma oferta de paz. Na minha cabeça, numa bandeja. Tudo por um cessar-fogo. A paz sempre tem um preço. E alguém precisa pagar. Vem. Quero te mostrar uma coisa. Eita, velho. Calma aí. Eles armam pra você e mesmo assim tu tá aqui de novo? Até as feridas profundas cicatrizam com o tempo. Depois de uns anos, elas só coçam. Vamo lá. Vamo lá. Pra onde tamo indo? Pra uma viagenzinha ao passado. Ver umas tralhas antigas. Eu ainda não acredito que a Arasaka decidiu que o melhor lugar pra um bar era em cima do nosso esconderijo. Ela sempre teve um senso de humor esquisito. Cadê ela? Esperando lá embaixo? Tá finalizando o reconhecimento na cidade. É pra gente ficar à vontade até ela voltar. Caraca, é muita coisa no jogo que vai acontecendo, velho. Sete anos no escuro. Hora de ligar os holopotes daqui. Nenhuma guerra acaba bem. Os dois lados acabam com coisas pra resolver. Uma bomba no carro explodiu um dos meus. Outro foi envenenado e um terceiro levou um tiro enquanto comprava cigarro. O resto só desapareceu sem deixar rastros. Toda noite, a gente espera os agentes da Arasaka virem nos exterminar. Eu tive que tomar uma decisão. Eu me recusei a desistir. God! Achei que a gente tinha uma chance de lutar. Foi sagaz, foi idiota. Ou uma mistura dos dois. Se duvidar, eu só não sabia como sair. Deixar pra lá. Ou talvez, eu só não saiba perder. Até conseguimos salvar uns poucos agentes. E malmente ganhamos um obrigado. Pode falar o que quiser, mas parece que eles te traíram, pura e simplesmente. E salvaram muitos dos meus no processo. Quando se brinca de gente grande, as consequências são grandes. Bela frase. Engraçado. Dentre todas as pessoas, pediram logo pra Sun Bird puxar o gatilho. Peraí. Pois é. A Sun... Ela não deve ter tido outra escolha. Se teve ou não. É irrelevante agora. Já aconteceu. Eu tava saindo da cidade, indo pra casa. A Sun Bird ainda estava aqui. Bem onde a gente tá, aliás. Ela me guiou por comunicação. Me levou pra uma armadilha. Me neutralizar. Foi a última missão dela em Night City. Depois disso, ela pôde ir pra casa. E mesmo assim, você quer salvar ela. Por quê? Porque é a coisa certa. Nossa, eu pensei que ele não queria mais salvar ela. Porque na real, ele queira se vingar dela, velho. Minuciosamente. Por esse ponto de vista, algumas coisas surgem e outras somem. Mas chega uma hora que você consegue deixar toda a balela de lado e ver o que tá bem na sua frente. A Sun Bird ainda é uma das minhas e nada vai mudar isso. Caralho, Reed. Agora, a Myers é outra história. Mas a Sun Bird? Não. Eu não tenho nada contra ela. Por que a Myers? Perdi alguma coisa? Epa. Nada demais. Caraca, velho. Eu já sei que vai dar alguma coisa no final disso aqui. Tudo autorizado por uma única pessoa. Olha lá. Eu não gostaria de estar no lugar dela se essa merda bater no ventilador. Os Neua são governados por uma mulher com grandes ambições. Às vezes, essas ambições superam a razão. Mas isso fica pra depois. Alex, o que você tem pra nós? Um pouco de cada coisa. A gente já faz os planos. Então, vê. E aí, você gosta de roupa chique? Claro. Quem não gosta? Nós vamos entrar, velho. Então você vai gostar do que eu arrumei. Tipo, sei lá, uns garçons. Descobri que uma super estrela do pop vai fazer uma apresentação na festa. Olha lá. Na lista de convidados, só gente importante. Nós vamos ser convidados. Isso inclui vocês. Beleza. Podem ter roupa chique aí e vão lá se misturar com os vips. Só não esqueçam, hein? Não vai ser fácil. Pronto pros detalhes, Vê? Manda ver. A Black Sapphire. O lugar mais protegido em Dogtown. Mas não significa que a segurança é impenetrável. Vê. Você vai ter que entrar por um sistema de túneis inundado. Eu consegui um traje top de linha. Bora. Essa é a missão que eu quero logo, velho. A água pode ser meio tóxica. Mas é só tomar cuidado. Tóxica? Como assim? Resíduo suspeito, vazamento de esgoto. Não se preocupa, não. A roupa é a prova de mijo e merda. Você já sabe como é a cara do hotel. É bem difícil não ter notado ele. Os túneis inundados, bem aqui. É por onde você vai entrar. Agora se concentra. Você vai chegar num terminal, plugar, invadir as câmeras. Dando uma oportunidade pro Reed entrar no prédio. Tá. Vão pegar elevadores diferentes pra chegarem aqui. Tá. O Reed vai abrir uma passagem pelo lado dele. Antes que pergunte, sim, é o único jeito. A área pode estar bem protegida. Então é pra passar de fim. Isso é muito legal, velho. Parece um filme, tá ligado? Aquele filme dos Missão Impossível. Vão se encontrar aqui. Quando se encontrarem, vão botar a roupa chique e ir pro baile. É lá que vocês vão se encontrar com a Songbird. Deu pra entender? Bora, velho. Bora, total, velho. Beleza. Beleza. O equipamento. Fica à vontade. Pode pegar o que você achar útil. Ô, louco. Tem uma surpresinha pra você na caixa. É, mas não é neta, Alice. Poupa de mergulho tático. Uma arma. Opa. Uma silenciada. Parece a tua arma. Sua majestade. Sua majestade. Seria uma honra. Ah, uma coisa. O Hans. O que ele quer em troca do favor que fez pra gente? Caraca. Doctal tá presa numa luta infinita pelo poder. Tem muito negócio rolando. Mas só o Hansen pega a recompensa. Comissão sim. O Hans quer diversificar quem controla. O que, quando e onde. Como eu manjo dos Paranauê, ele quer que eu facilite isso. Política. É a mesma merda em qualquer lugar. Valeu, Alexandre. Salve um pouco ao sucesso. Sempre tamo junto. Como entrar na Black Sapphire e chegar a Songbird. É bom ter você com a gente. Sério mesmo. Obrigado, velho. Obrigado. Eu sei que é bom ter eu, porque eu também sou legal. É isso. Você viu que eu vou pegar as duas? Tudo certo. Acredito que sim. Se ela tá me dando, né? Dano. Caramba. Contra a minha outra metralhadora, ela tem um dano mó bom. Só que ela tem... Uma velocidade de ataque muito ruim. Mas o alcance bom. Esse Falcão aqui, hippie. Aqui a pistola, sua majestade. Calma, meu puto... Não. É que eu vi certinho. Pistola. Ah, é que eu não posso. Eu teria que vender, velho. Dá pra desarmar essa daqui? Vou tirar essa daqui. Pip, velho. Aqui eu tô tranquilo, velho. Essa daqui não dá pra jogar fora. Ah, essa escopeta eu gosto pros chefão, velho. Ela tem um dano alto pra caramba. A gente não tá mais pesado. E aí, vejo você lá. Bora. Vamos embora, velho. Chegou a hora da missão, né? Não, cara. O jogo tá legal pra caramba, pô. Assim, né? Eu não joguei o jogo quando ele tava com os bugs, né? Aí tem um ou outro que acontece. Eu acho que, cara, num mundo, num lugar tão aberto assim, cara, não acontecer nada também já é demais, né? Vambora, vai, galera. Cara, acho que se eles me derem essa arma também, eu vou começar já com ela equipada, velho. Tanto com o fuzil... Não, eu vou... É, eu tive aí. Tá brincando com ele. Ah, eu vou de motoca, porque já é. Ah, eu vou de motoca, porque já é. O que é isso? Ah, que lugarzinho de merda, hein? Reed, não escuta? Cheguei no corredor. Tô te ouvindo bem. E tô posicionado. Caraca! Todo James Bond, hein? Eu tô na água. Ótimo. Agora tenta chegar do outro lado. Enquanto isso, vou fazer um reconhecimento pelo hotel. Inundar esses túneis deve ter sido a ideia do Hansen. Ele não tem soldados pra proteger todas as passagens. Encontrei uma brecha, eu já vou entrar. Câmbio e desligo. Câmbio, Reed. Ah, cara, não vamos começar a vacilar. Vai, pô, velho. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Cara, eu sou, velho. Tipo, eu não sou. Já descobri as rodas da patrulha e tem de tudo. Eu preparei um caminho seguro pra passar por eles. Ué! Eu nadaria, tipo assim. Não. O coronel mandou inundar. Vai ter que ir bem de longe, parece, pra desarmar, velho. Vai ter que ir bem de longe aparece pra desarmar, velho. Vai ter que ir bem de longe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que ele não consegue se pendurar lá no bagulho. Abaixa a plataforma. Eu não tenho hack. Pronto, é uma missão que só dá para fazer com hack. Ah, era o que eu tentei fazer no começo. Eu passei no posto passado e estou quase no portão do depósito. Bem na hora que eu passei também, Reed. Igode, velho. Bem na hora, velho. Tem certeza que está no sistema? Porque se tiver, então roubaram ou eu que estou saco pra caralho. Continua procurando essa porraita... O que? Ainda está aí? Ô, Sitor. Estou no portão do depósito. Você vai precisar limpar a área e abrir pelo outro lado. Estou no portão do depósito. Estou no portão do depósito, mas tem que ir. Ok. Eu vou deixar aqui. O que é isso? O que é você, Reed? Mas eu tenho que entregar isso aqui, ô, Tchum. Não, não por aqui. Foi mal. E a entrega? Viu alguma coisa interessante? Por acaso eu tenho cara de receita de bebidas e tal? E você coletou o nosso imposto? Atenção, habitantes de... Ah, te achei. Arambole o Reed. Pra ele tá bem mais treta do que pra mim, velho. Veja um portão. Dois guardas. Não se preocupa com ele. Só abre o portão. Como é que eu faço isso? Não dá pra eu sair? Caramba, Reed. Parece eu, hein? Não enrola. Eu te encontro lá. Pode deixar. Alguém mais ouviu isso? Tem que checar isso. Cadê o Nerd de Hortas? Tá vendo isso? Alguém andou aprontando. Acho que temos visita. Ateca! Fora! Fora! Ele tá dando mole! Tô dando mole o quê, rapaz? Respeita, velho. A gente tá na toca do lobo. Tá com medo dele? Do Russell. O cara já mandou os novos Estados Unidos e Night City pra puta que pariu. Ele devia ter morrido há muito tempo. Em vez disso, tá comandando o distrito. Então cê tá com medo. A gente tá no território do Hansen. Aqui ele tem total vantagem. Não esquece. E eu não vou ficar tremendo na base, entendeu? Beleza, acho um ponto de vantagem e fica de olho em mim. Neutraliza qualquer ameaça. Vai com calma. Neutraliza qualquer ameaça. Derrubei o atirador. Ele tava num ponto de vantagem perfeito. Conseguia ver tudo. Tô aqui agora. Me dá cobertura. Você tá na melhor posição ofensiva. Novo usuário detectado. Calibragem em andamento. Modo de disparo desativado. Tô te vendo. E agora? É pra gente fazer isso discretamente, beleza? Se encontrar algum guarda no meu caminho, me avisa. Não se preocupa, patrão. Se a gente precisar, o fuzil tem silenciador. Melhor dar uma olhada. Ué, eu não tô conseguindo escanear. Ah, agora sim. Tem uma boa tropa de guardas no seu caminho. Entendido. Vamos neutralizá-los um por um. Melhor que não nos notem aqui. Tem um explosivo logo depois da curva. Bem observado. Eu podia não ter visto. Esse aqui não vai ser problema. Opa, câmera. Tá cheio de câmera aqui. Devo conseguir acessar depois de calibrar a arma. Ótimo. Elas serão bem curtas. Tô vendo o elevador principal. Arriscado demais. Vai ter gente vigiado lá do topo. Mas fica de olho. A galera pegou aquele idiota com aquela tinta spray ontem à noite. O moleque que deixou o fried city ou o idiota do meu? Vi vários containers. Podia usar pra passar pro teu lado. É. Também vi. Mas deixa eles comigo. Tem um elevador de serviço perto. Vamos usar pra subir. Só tenho que chegar lá antes. Me protege. Calibragem concluída. Modo de disparo ativado. E não esquece. O corredor é um campo minado. Por isso a barra tá limpa. Entendo. Seguindo em frente. Ele vai desarmar, né? Ah, tá. Ah, tá. Mina desarmada. Avançando. Não consigo ver mais à frente. Tudo limpo. Posso ir? Na real, pode, velho. Sendo algo assim. Não, não. Ah, tá. Ah, tá. Acho que tá na hora de revistar o serviço. Ah, tá. Avançando pra cobertura. Vai com calma. Avançando. Sensor de movimento à frente. Não dá pra passar por ele. Pode resolver isso. Tô vendo o gerador. Eu mato esse, você pega esse. Link estabelecido com sistema de vigilância. Preciso de ajuda. Você pega o guarda da esquerda. O cara atrás da parede é meu. Tá na mira ao meu sinal. Três, dois, um. Caraca, velho. Que da hora essa missão, velho. Fala dele. Pode confiar em mim, velho. Vamos em frente. Ixi. Ixi. A garçom tem uma patrulha grande na sua direção. Avançando pra cobertura. Aí, qual a diferença entre a cebola e o rapina? Qual é? Ninguém chora quando bate um rapina no meio. Avançando. Atirador. Acho que ele me viu. Cuida dele, vai. Bem. Bom trabalho. Avançando. Shhh. Calma. Eu tô de olho. Valeu. Valeu. Tô posicionado. Eu tô vendo o guarda. Você tem que... Tá vendo a câmera em cima de mim? Podemos usá-la contra eles. Então eu não consigo, velho. Eu não tenho o hack, velho. Ah, não. Mas eu tenho... A câmera é minha. Ótimo. Marca o alvo e abre fogo. O fuzil deve atravessar a parede. Caramba. Tá aí? Marcou? Não tô conseguindo marcar ele, velho. Eu tô apertando de mar... Eu tô apertando R3. Eu já apertei. Agora não tá dando nem pra marcar mais. Eu acho que já foi, né? Vai dar uma merda isso aqui, velho. Cadê a câmera? Aí! Guarda derrubado. Bom trabalho. Suave. Tô vendo eles? Também ouvi, cara. Patrulha chegando. Bora ver. Os quatro. Tô vendo eles? Tô vendo eles? Tá liberado. Pode se encaminhar pra ponte. Mandou bem. Bem zaz. Sem erros, velho. Ótimo trabalho, Vê. Mandou bem. Tô impressionado. Valeu. Vamos pro elevador. Vem comigo. Quase lá, Vê. Porra, finalmente. Agora a gente vai ter que entrar no bagulho, hackear e... É, bom. Não foi você que quase se afogou. Tem certeza que tá tudo bem? Eu tô bem. Vai dar bom, vai dar bom, velho. Tá me escaneando? Você teve um pico de cortisol. Eita, calma aí, Tchum. Eu tô bem. Relaxa. Você também banca a babá com a Alex e a Song? É, o cara quer ajudar, né? Quantas missões você fez? Mais ou menos. Mais do que você tem de idade, você quer saber? Tá. Vamos trocar de roupa. Bora. Coloca seu visual novo e enfia aquele sorrisão falso na cara. A festa nos espera. Fala dele, hein? Fala dele. Tá tudo pronto. Bora. Eu tô lá no bar, tá? Por que não? Tenha uma noite agradável. Valeu. Ó, o Holt. Que é outro Miguelito. E agora? Ela só falou pra vir até aqui. Ou ela vai falar com a gente depois, ou vai deixar alguma informação. Qual é o seu plano? Vou dar uma volta. Vai que eu acho ela na multidão. Boa ideia. De nada. Na minha direita. Lá no fundo. Naquela área, VIP. O cara de roupa camuflada que parece que acabou de sair de um quartel. Aquele é o dono da Black Sapphire. O senhor Dogtown em pessoa. Kurt Hansen. Em altos papos com o comissário de polícia de Night City. Pro público, ele diz ser contra as forças policiais. Mas nos bastidores, ele faz acordos e esquemas com os chefes da polícia de Night City. Night City é mó sujeira, né, velho? Evite ele e qualquer confronto. Além do mais, fique à vista. A Songbird disse que nos encontraria aqui. Vamos dar uma chance a ela. Vou pegar uma bebida e dar uma olhada. Qualquer coisa me dá um toque. Não pressione as pessoas demais. Temos que manter as aparências. Vige que está se divertindo. Gin Tonica, por favor. Então, eu estou procurando um pouco. Ela disse que me encontraria aqui. Tá bom. E como se chama a sua amiga? Song. Song Lee. De origem coreana, na casa dos 30. É, eu acho que eu vi ela por aí. Nesse andar. Tava sozinho? Tava. Não tava, não. Bom, eu vi ela com o Coronel Hansen, eu acho. Mas tá por aí com outras pessoas. Ela não é uma delas. É, dá pra ver. Ah, toma uma por mim depois. Beleza? Como quiser, senhor. Obrigado. Ah, ele perguntou pro cara lá do... Eu sei que foi feita especialmente pra gente. Dinheiro não é problema. Só preciso da papelada pra resolver. Desculpa, eu não posso deixar você passar. Tomou uma de graça, né? Só que também não pode ficar muito legal aqui, não. Sua bebida. Valeu mesmo. Você acha que o Hansen vai concordar em revitalizar 10% do perímetro por causa de uns slogans militares meia-boca? Não foi o que eu quis dizer. É só mostrar uma projeção de lucros e perdas pra ele, sem ficar de rodeio. Você acha que eu fico de rodeio? Você assinou um contrato com o Night City? Parabéns. Deixa o Hansen comigo, porque é sem ofensa. Mas sei que você vai dar um jeito de cagar tudo. Ah. Ah. Os caras comem um sushizinho, hein? Os argentinos deixaram isso bem claro. Chegamos ao acordo inicial com 30 sistemas de defesa aérea dentro dos veículos trindados e 100 VA's de demanda. Além disso, equipamento para uns 5 mil agentes e mais... O prazo estimado é... Muito obrigado. Valeu. Tô ficando alegre. Valeu. Aí, beleza. Strong Bird! Oh, ela apareceu! Tá tudo de boa! Oh, véi. Vê. Que bom você ver aqui. Não era o que você esperava? O que é meu cabelo? Testa, vestido chique, champanhe... Tu não tá parecendo uma prisioneira. É uma gaiola de ouro, vê. Simples assim. Não posso botar o pé pra fora daqui. Ah, então ela precisa de ajuda mesmo. Eu também achei estranho, mas... Ainda que você tá aqui. Não sei o que ia fazer sem você, vê. De verdade. É bom te conhecer em carne e cromo. Nossa última conversa acabou de um jeito... Tenso. Então, aquele... Ai... Trilha... O seu amigo... Que ajudou a gente a se reconectar? Eu fritei e matei ele, foi? Tu não matou o Slider. Foi a barreira negra. Tu teve sorte de não ter morrido junto. Meu... Meu tempo... Acabou. Não posso... Explicar tudo. Reed... Eu cometi... Tantos erros. Os caras vão se ligar que nós estamos trocando ideia aqui com ela, velho. A culpa não é sua. É toda nossa. Nossa? A Myers e todo mundo... Eu sei o que eles te obrigaram a fazer. Te forçaram até o talo. E eu não tava lá pra impedir. Então, galera... A gente não tem tempo pra isso agora. Beleza. O importante é tirar você daqui. Isso... Não vai rolar. Vai sim. A gente entrou, então dá pra sair. Confira. Não é isso. Eu... Tô morrendo, Reed. Que nem o V. E o Hansen tem a cura. Se fugirmos, nós dois morremos. O Relic tá matando o V. Todos os caminhos levam ao Hansen, né? E a barreira negra tá me matando. Não posso desistir agora. Tu tem um plano. Dá pra sentir na tua voz. Sim, mas ele não vai acontecer sem a sua ajuda. Jura? Pela imagem... Da Santa Cruz. Do Redentor pra ter valor. Eu graço. Jura? Jura? Eu falei. Eu não reconhecer os convidados da minha própria festa. E eu nunca esqueço... É uma dublagem de vilão, né? Meu nome é V. Só V. Eu não vejo a Song há anos. Queria botar o papo em dia. Ah, agora eu entendi. Pra mim, reencontros são pra, tipo... Recolher os cacos espalhados do coração. Ou dos dentes. Enfim, sempre dói. Bom, tô precisando de você, meu bem. Os políticos de Night City são loucos pra te conhecer. E pra impedir esses ratos famintos de devorarem Dogtown... A gente tem que dar uma migalhinha de vez em quando. Ao seu dispor, Kurt. Até mais, V. Caraca, a Songbird é ligeiríssima. Ah, eu vou confiar nela. Ah, vai, vai. Deixando o Hansen me exibir como se eu fosse o troféu dele. Vê, eu... Não dá pra explicar agora. É... Muita coisa. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Tudo que eu quero é conseguir a cura pra gente. Esse sempre foi o meu objetivo. E a cura? Como a gente consegue? Precisamos da Matriz Neural. Uma tecnologia secreta que incorpora as IAs além da barreira negra. A Matriz está num sistema principal que o Hansen pegou do bunker. Esse sistema está travado e o Hansen não tem a chave. Esse é o... É um bom problema, né? Tu tem um plano? Desembocha. O Hansen precisa de mim e de dois outros trilhas que trabalharam nessa tecnologia. Mauna estão dispostos a vender os códigos de acesso. Um lance comum no mercado ilegal. Eles dão acesso e eu dou meu conhecimento pra tirar a Matriz e os dados do sistema. Vamos trabalhar lado a lado. E essa vai ser nossa chance. Aí você rouba os códigos e tira os trilhas da jogada. Daí você assume o lugar deles e se encontra com o Hansen. E aí a gente vai tirar a Matriz bem na cara dele. Esse trabalho, essa história é toda do Hansen. Tá faltando algum detalhe aí, Song? Tu ainda tá escondendo alguma coisa. Não tenho tempo pra explicar as empreendimentos agora. É, remove que ela não vai falar. Vê, por favor, a gente precisa da Matriz. O foco são os trilhas, acha eles. Eles estão aqui, lá embaixo. Gêmeos ruivos lotados de cais. As varreduras da sua Kiroshi não vão funcionar. Tu não tá me ouvindo. A taça de champanhe logo ali. Separei informações pra você. Leva pro Reed. Cês vão precisar delas. Agora eu tenho que ir e ver. Tô contando contigo. Sumbud! Lá vai ela. Opa, olha a balada. Olha a balada. Deixa eu ficar no cantinho, caladinho, paradinho, paradinho, pianinho, tranquilinho, ouvindo a furiar com você. Deixa, 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 deixa. Por favor, titio Apuka. Deixa! Caraca, né? Bora, galera, voltando. O show tá grande, hein? Valeu, meu querido Yussef. Obrigado pelo seu sub, rei. Caramba, tem vários bares aqui, velho. Parece que seu agente especial tem necessidades especiais. Tá tentando afogar as mágoas. Vê. Valeu com o assunto do Bird pelo Rebeck. Isso é verdade. A gente voltou a se comunicar. Hum. Tudo certo aí, Reed? É. Eu preciso entender a situação. Diante de uma adversidade, eu preciso de um tempinho pra pensar. Você tem algum plano? É. Agora a gente sabe quem tentou atacar a Myers. Vou deixar ele falar. O que você acha? Não sei você, mas vejo as coincidências como padrões. Estruturas que temos que reconhecer. Onde tu quer chegar, hein? O Space Force One caiu numa área específica. Controlado por alguém que descobriu uma tecnologia obscura e esquecida no bunker secreto. Salve a Pucana. Manda pede pro Bebetinho pagar os dois meses de pensão atrasada. O acidente teve ajuda interna. Tem que pagar. A gente já estava se preparando. Mas a galera cobra quem tá devendo. Mas agora é certeza. Sabemos que foi a Sun Bird que era ela por trás de tudo. Caraca, velho. É cedo demais pra chegar a alguma conclusão, não acha? Não tem nenhuma prova de que ela planejou isso. Ela pode ter improvisado, reagido aos fatos. Não acha mesmo que ela descobriu a cura só agora, né? Isso é verdade, velho. Eu tô confiando em todo mundo. Alguma hora... Eu tenho que fazer um acordo com o Hansen antes de tudo acontecer. Trocou a vida da presidente por acesso à tecnologia. Justo. Não sei, não. A Song me recrutou pra tirar a Marias daqueles destroços. Acho muito difícil ela ter tido alguma intenção de matar ela ou de ser capturada pelo Hansen. Nunca é tão simples, velho. É, nunca é tão simples mesmo, velho. Vamos logo andar essa história aí que eu quero saber quem é trair e quem não é, velho. Do meu ponto de vista, a Song tava dos dois lados. Negociando contigo e com o Hansen. Isso é a coisa mais inteligente, né? Entra em contato com o Helic pedindo pra você resgatar a parte de um lado perfeito. Você precisa da cura tanto quanto ela, garantindo sua ajuda se o plano dela falhasse. E cá estamos. É, cá estamos. Indo ao resgate da Songbird. Pensar alguns passos à frente sempre foi o forte dela. Mas na hora de tomar as decisões certas e avaliar a situação, aí que ela se perde. Se fosse jogadora de xadrez, ela se destacaria por fazer jogadas incríveis, mas também pelas maiores derrotas. Pô, eu nem sei mais no que acreditar. Vou ser sincero, velho. Vou ficar ligeiro com a minha arma aqui, quem aparecer. Mas conheço a Song muito bem e sei que ela vai fazer o possível pra ser justa. Beleza. Então tu quer resgatar a tua amada rainha do baile, uma traidora. E daí? Vai querer fazer o quê depois disso tudo? Sabe, vê, traição nunca é tão simples. Eles também já tentaram me matar. E se todos nós fomos enganados? Ah, cara, você tá me deixando, velho. Só quero o que a Song me prometeu. A cura. Só isso. Entendi. Eu cuido do resto e das consequências. Ah, cuida sim. Beleza. Olha o meu querido Dentinho. Você que é God, Dentinho. Obrigado por sempre apoiar o canal aí, velho. Estão em algum lugar por aqui, de bombeira. Olha, eu de coração não lembrava muito do seu nick, velho. Não esquecerei mais, velho. Precisa fazer as amostras de diversos comportamentos. Então basta entrar em contato com eles pra conversar e escaneá-los. Entendi. Eu acho. E aí, vamos botar pra quebrar? Tá, a gente vai encontrar esses dois trilhos aí. São gêmeos mesmo, parece. Alex, você ouviu? Tô ouvindo tudo. Preparando a tecnologia de varredura. Pode ser novo pra você, mas relaxa. Eu faço varredura num e você no outro. Alex vai ganhar a gente. Vê, vou transferir uma grana do fundo de operação. Se entope de ficha e entra no jogo deles. Só não vai perder tudo de cara, hein? Ah, calma. A abordagem sucessiva. Somos desconhecidos. Bora resolver isso. A roleta descontraia a galera com seus altos e baixos. A felicidade das vitórias e o desespero das derrotas. Perfeito pro que queremos. Boa noite, senhor. Boa tarde, Apuca. Pode me tirar uma dúvida na caça dos libertadores. Não tem var. Assiste o jogo do Palmeiras e não marcaram dois pênaltis pro Palmeiras. Só ante o jogo por parte do Boca Juniors e o juiz dá só cinco minutos. É, cara. Tem var, sim. Eu não sei se teve pênalti. Eu achei que não teve. Os cinco minutos realmente foi pouco, velho. Mas é o que eu falo, cara. Nossa, eu tenho que gastar a minha grana, né? Não, mas eu tô 140 mil. Vamos comprar pelo menos 80. Então, eu acho que tipo assim, cara. Eu acho que é o que é, né? Dava pra ter dado mais? Dava. Todo mundo que não é ver futebol sabe que os caras, né? Teve 20 minutos de jogo, né? Mas não é uma coisa tão gritante, velho. Porque o meu próprio time, que é o Palmeiras, fez isso contra o Atlético Mineiro já. Então, o negócio é os juízes pararem de deixar, né? Enquanto os juízes deixam, a galera vai tentando, velho. Então, eu não acho que teve nada gritante que dê pra reclamar. É o que é. E parabéns pro Boca, né? O Palmeiras vacilou. Só quis jogar a bola só no finalzinho, só no segundo tempo. Mas o pior é que eu nem vi esses lances assim, tá ligado? Tipo, eu não revi. Quando o Palmeiras perde de jogar assim, eu nem vejo de novo. Pra mim, é o que é, velho. Mas teve um lance que eu vi que os jogadores do Palmeiras reclamaram mão, né? Mas não deve ter sido nada. Esse mané! O seu veneno, por minha conta. Bourbon para mim. Infelizmente, mon frère não bebe. Você ouviu a moça. Me traz água pro cavaleiro aqui. E o que você quer? Uma bebida forte. Tem whisky aí? Pode ser um inori? Japonês? Por se pode. Suas bebidas já vão chegar. Dois. Paz. Preto. Façam suas apostas. Última chance. Ah, nós ganhamos. É agora. É agora. Preto. Ver. Não consigo falar com o Reed. Não faço ideia de onde ele tá. Ah, começou, né? Tenta ganhar tempo. Beleza? Hum, pensei agora. Você deve ter algum podre, né? Que nem todos esses desgraçados daqui. A não ser que você seja um turista. Que nem gente vazia que precisa olhar os outros pra sentir alguma coisa. Aí provocou, hein? O que você acha que eu sou? Orra, orra. Uma bebida já tá flertando. Coragem. 16. Par. Vermelho. Isso. Ah, cansei dessa porra. É, tá segurando o velho aqui. Dá licença. Façam suas apostas. Parece até que eu interrompi alguma coisa quando eu cheguei. Imagina. Não se preocupe. Imagina. Ah, que isso. O Vêncio tá sendo educado. Opa. 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 Nesse é praave. Você não tava xerretando, né? 18, paz, vermelho. É! Nenhum sinal do Reed, vê. Passei! Façam suas apostas. 8 é o meu número da sorte, então... Eu vou de 8. 8 é o meu número da sorte, então eu vou de 8. Não tava xerretando, não. Já falou! Só quis ser educado. Ah, que chatice. Não gosto de gente chata. É claro que tava xerretando. Eu sei que somos interessantes demais pra você ignorar. Escuta, o Reed sumiu por agora. Não dá pra esperar. Você vai ter que fazer as varreduras. Estávamos discutindo a política local. Especificamente a d'amfitrião, Messier Cotrancén. Peixe grande. Vendedor grande de armamento. E mesmo assim, aqui tem celebridade, político e até o chefe da polícia. Eu tava pensando... Será que o Hansen se sairia melhor como o Presarro Veritable? Eu acho que sim. Mon chefeira discorda. Mas, cara... Acho que não é meu dia de sorte. Façam suas apostas. É, eu acho que eles podem ser amigos do Kurt. Quem faz pergunta idiota merece resposta idiota. É, sério mesmo. É. Tô cheio. Brincadeiras à parte, o Coronel não é idiota. Ele deveria diversificar as rendas e os... Diversifier. Eu tô rico, né? É, sério, irmão. Eu tô rico, né? Toda gente. O Hansen podia pegar Dottom pela garganta, se livrar dos drogados e transformar num paraíso pros bilionários. Só enriquecer não tem graça. Devia trabalhar pra comunidade, investir, criar empregos, fazer alguns banquetes. Ela tá abrindo o bico. Isso aí, vê. E as caridades são ótimas pra lavar dinheiro. Aos bilhões. Sério mesmo. Dez. Tá? Brito. Façam suas apostas. Tal infantil que é até uma fofurra. Como assim? O Hansen tá fazendo básico nos negócios? Não faz sentido. Olá. O Reed ainda não tá respondendo. Mas continua fazendo sua parte, vai. Droga de gêmeo. Muita ingenuidade, camarada. Não abre o olho pra vida. Como é que é? Puta que pariu ver. Se ofensa, mas você tá dizendo que não faz sentido o Hansen fazer negócio legítimo. Eu achei que uma provocação ia... Sim. E? E que ele pode até ficar na zona de conforto, se enchendo o diadinho, ou com um pouco de esforço virar um magnata imbatível. Se tu soubesse a quantidade de criminoso de terno por aí, os putos estão acima da lei mesmo. Boa. Pegou ele de jeito. Vai. Vai. Quem critica antes, né? Vermelho. Tópio Tão. Tão. Obrigado, meu querido fanático. Não são dois. Não são quatro. São seis meses. Parece que foi ontem. Tu me respeita muito de gente honesta. Ah, você é gode, Parade. Você é muito gode, né? Fala, meu irmão. Façam suas apostas. Quase lá. Falta pouco. Quero uma coisa forte agora. Faz eles rirem, chorarem, sei lá. Por favor, façam suas apostas. Gostam da adrenalina, do risco? Oh, mon vieux, pade. Eu acho que dá pra apimentar o nosso joguinho, hein? Fala mais. Fala mais. Fala mais. E se a gente apostar tudo? Tudo que a gente ganhou hoje. Ah, e jogamos corres diferentes, hein? Se você ganhar, nós perdemos ou vice-versa? Isso que eu ia falar. Espera. Você chega na mesa, compra a bebida, fala sem parar. E agora decide arriscar tudo? É um pouco esquisito. Talvez seja a sua vez de falar sobre você. Vai com calma. Ladrão profissional. É o que eu sou. Já roubei Iorinobu Arasaka. E pensei em roubar o Hansen também. Ou vocês. Não, mas legal, mas legal. Eles vão pensar que eu tô metendo o Miguel lá. Gosto de ver, gosto de ver. Escolhe primeiro, então. Eu acho que vai dar vermelho. Preto pra nós. Ali, 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 ali. Oi? É o Hansen. É o Hansen. E isso só me faz achar que você é a gente também. Tô achando que foram vocês dois que salvaram a Presidente. O cara sabe de tudo, velho. E extraíram de Dogtown. Eu devia mandar vocês pra Night City fatiados dentro de um saco preto. de um saco preto. Tu não vai matar ninguém. Entendeu? Sinceramente, cansei desse circo da mídia. Todo mundo me acusando, toda essa propaganda de merda. Felizmente, podemos deixar tudo isso pra trás. E agora? Vai me sequestrar? Me torturar? Vou deixar você e o Reed saírem ilesos daqui por conta própria. Considere isso um gesto de boa vontade. Mas a Song veio até mim por conta própria. Ela cansou de cometer crimes internacionais em nome da Presidente. Ela só resolveu fugir. Tem que nós vamos confiar, né? Invadir a barreira negra? Arriscar a rede? A segurança da humanidade? Por ganhos pessoais? O que será que a Netwatch acharia disso? Fala isso pra Presidente Myers. Aproveita e fala que o brinquedinho de destruição em massa é meu amigo agora. E que ela devia vazar do meu quintal. Ou o mundo vai ficar sabendo dos joguinhos dela. Tenho que resolver umas coisas. O Sr. Reed está esperando lá embaixo. Deixa eu ver. Consegui tudo aqui. Credo, que pau no cu. Tu ouviu o cara? É, deu pra ouvir tudo. E eu não gostei nem um pouco. O filho da mãe disse que o Reed está lá embaixo. É, eu ouvi. Mas não gostei muito do tom dele. Hora de vazar, B. Melhor não abusar da sorte. Vai pro elevador e desce pro primeiro andar. Tem que saber o que rolou com o Reed. Tem que saber o que rolou com o Reed. Hã? E quem é você? Vê. Só vê. É um prazer. O prazer é meu. Só vê. Até uma próxima vez. Quem sabe. Quem sabe. Aproveita a noite. Pegar a última, né? Tá? Tá querendo chapar o coco na casa do Hansen pra vomitar no tapete dele? Gostei, hein? Posso ouvir seu convite, senhora? Beleza. Tá tudo em ordem? Não se preocupe. É uma verificação de rotina. Aproveite a noite. Aconteceu alguma coisa? Hum. O pessoal tá conferindo lá. Você viu alguma coisa? Tô pensando no que aquele puto falou. A Songbird é uma arma de destruição em massa ambulante. E o Hansen botou uma coleira nela. Ele pode usar ela quando bem quiser. Escuta, V. Temos que tirar ela daqui. Pro bem de todos. É, então, mano. Eu já tô, velho. De verdade. Não é que eu tô perdido. Eu tô entendendo tudo que tá acontecendo. Mas eu não tenho a mínima noção quem que tá metendo ninguém. Quem que realmente, velho. A única pessoa que eu acho que tá na good mesmo é o Reed, velho. Que ele se abriu com a gente e tal. Mas mesmo assim eu tô com o pé atrás, velho. Que puta que me pariu. Ai. Queria que as coisas dessem certo só uma vez, pra variar. Essa situação tá bem zoada. É melhor você e teu Tchum vazarem dessa merda agora. É só seguir reto. Vou mostrar pra vocês dois onde fica a saída. Anda, V. Não tem pra que ficar aqui. Tô indo, tô indo. Eu, hein. Muito bem. Já tá indo embora? Como foi a festa? Se divertiu? Ignora eles. A gente já tá pra sair. É, é isso aí. Agora vaza daqui. Já parou de se exibir? Porra, que bom. Agora mete o pé! Essa é a nossa dente. Agora vai! Ele me atacou! Mais notícias. Lá dei os robôs! Acho que não dava. Não dava pra ter feito isso, velho. Eu trolei, eu trolei, velho. Eu queria ter jogado uma granadinha lá naquele primeiro cara que alastrou, mas... Era só pra ter certeza. O bagulho fica até... É só seguir reto. Vou mostrar pra vocês dois onde fica a saída. Anda, V. Não tem pra que ficar aqui. Ah, é? Vem fazer. Não, V. Vamos embora. Essa é a nossa dente. Agora vai! Agora vai! Calma que vai ter os robôs, mas relaxa. Calma que vai ter os robôs. Pega o bote! Pega o bote! É forte e isto! Pega o serpito! Tá certo. Pega o palo no healing. joga o plástico! Agora vai somavaş! Olha para o portão principal! Agora é despesar! Abaça a cabeça! Ataca o lateral! Se protege, B! Vai pelo lado! Pelo flanco! Indo pelo flanco! Pelo flanco! Só para provar que dá para matar! Fora! Calma! Nós vamos matar essa torreta logo mais! Mas que merda! Mas que merda! Vamos! Essa porra vai explodir! Acorda para a vida meu povo! Agora você se fodeu, Gandalf! Eu? Pelo flanco! Eu vou chegar! Pelo flanco! Pelo flanco! Caralho! Vamos! Ataca pela lateral! Aí também é sacanagem! Só que é só para dar uma chamada de atenção! Cai matando, B! O negócio está feio para a gente! Eu estou com medo de pegar a espada! E vir um robozão, velho! Mais notícias! Lá tem os robôs! É isso! Mentira! Pelo flanco! Pelo flanco! Caralho! Ataca pela lateral! É puto! Tá que pariu Estão acabando com a gente Correu, gente Recarrega Agora você vai morrer Corra, melhor Bora É pra cercar ele Ae, segura essa Toda com a gente Interpare, depois reacrupa Deu esse contato Caraca, eu não devia ter começado isso Que orgulho que eu tive Vamos só sair Estou do lado de fora Ainda tem que correr Também estou fora Te vejo em breve E toma cuidado O alvo está motorizado Fazem o bem de fino Não deixe ele fugir Que cagada que eu fiz Aí, galera Alguma novidade Alô Acorda, caralho Ah, no brinquedinho que eu trouxe Eu recebi uma denúncia De um cidadão de bem Vão lá fazer o que tem que ser feito Saiu, né Que cagada que eu fiz O Hansen apareceu A gente bateu um papo Ele disse que se a Myers não desistir Geral vai saber da Songbird Da invasão à barreira negra Ele sabe o que a Songbird Significa para o presidente Uma arma de destruição em massa Ah, o Hansen sabe A gente tem que tirar ela daqui Ridge, é sério Era o que eu temia Beleza Vem, a Alex e eu Vamos ao trabalho Temos que analisar os dados da Songbird Pode levar uns dois dias Beleza Me dá um toque, então Claro Vamos rolar o plano E entrar em contato Assim que der Tá Vê Bom trabalho Obrigado, Reed Beleza Espere um dia Enquanto isso Acho que dá pra gente ver Falar com a Panan, né Ah, espere um dia Vai ser agora praticamente, né Terminar o episódio de hoje Não é com a Panan, né Ó lá Bora Bora Já já eu chego aí Eu sou o meu Temos espiões e agentes dos novos estados Entre nós Seguem atentos Seguem alguma coisa Suspeita Gostei dessa roupa De onde você tirou que apontar uma arma para um soldado da barca e se chama... Tve aqui, hein? Gostei É Ficou 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 Tô poucas também, viu? Romance no ar, hein? Clima de romance no ar! Caralho, esse basilisco é God, velho! Um monte de mensagem, velho! Ah, eu apertei pra ler! Por enquanto, nada. Nós não vai se bicar por enquanto. Ele não tá planejando uma reunião do clã? Claro que tá. Ele só quer deixar no escuro mais um cabo. Sempre quis dar uma volta no bichão desses. Foi assim que esses babacas sem noção chegaram na frente de guerra. Não precisou nem recrutar. Bastou mostrar o equipamento pra eles. Entra aí, tá tudo prontinho. Caraca, velho! Tá bom, vamos nessa. E aperta o cinto. Sem bateria. Opa! Onde acho? Alguém botou isso pra funcionar mais cedo? Talvez fosse o melhor. Após a Nossa Senhora. Dá um segundo. Sempre funciona, né? Não é o último modelo, mas o Mitch e o Bob fizeram o possível. Caraca! O que você acha? Caraca! É até confortável aqui. Você dirige direto do seu banco. É só se plugar nele aí. Ué, sem nenhum botão, controle, luzinha piscando? Nadinha. O impulso vai direto do córtex cerebral. Bom, é certo dizer que o Basilisk vai virar uma extensão do corpo da gente. Caraca! É tipo uma união mística. Se é tão místico e o caralho, por que o copiloto? Fica de apoio? Vou te dizer quando nós estivermos mais longe do acampamento. Vamos treinar. Ah, vai atirar, né? Bom, se você quiser tudo funcionando em combate, o segundo piloto dá uma maneirada na sobrecarga sensorial. Um piloto dirige e o outro controla a arma. Mal pelo spoiler. É viscoso, mas gostoso. Você vai ver. Rei leão, hein? Rei leão! Tem várias, hein? Tá, vai ficar beleza. Antes, um aquecimento. Vou desconectar aqui. Não precisa de dois pilotos? Você não vai dirigir e atirar. Tudo pronto? Banan, isso é... É assim mesmo? A sincronização neural não acontece no estalar de dedos. Já vai acabar. Ó, viu? Caraca, velho. Tô começando a entender o que tu disse. É aquecimento, não grila. Não vou ficar olhando. Tenta dar uns giros com ele. Muito suave, parece um barco. Passa por cima de tudo que é buraco em qualquer terreno. Vai até aquela sucata ali. Tá, tô vendo que você já se enfastiou. Agora leva ele ao longo da linha das turbinas. Quando eu disser, dá uma guinada antes da última delas. Beleza. Esquerda. Muito bom. Pegue o baile. Beleza. O que tem pra hoje? Se anima, não. A princípio, o Basilis que é veículo de carga. Mas ainda dá pra dar uns tiros. Bacana. Arrebenta que é esse destroço. Uau! Boa! Tá. Estou destroçado agora. Tá, vim do trem. V, você lembra que eu falei de impulso pro C? Uhum. Bom, então se liga. O que foi isso? Eu pluguei. Nosso sistema nervoso tá interligado. Beleza. Pilotos de Basilisco em harmonia. Ah, por que que eu tô sentindo tudo mais intenso? É resposta sensorial. Nosso sistema tá ligado um no outro. Você quer... Quer experimentar? Ok. Eu posso tentar. Tá sentindo isso? Olha, duvido que alguém se concentre... Douglas! Pô, mas a primeira vez dos caras vai ser via... Ah, tá. Ah, tá. É muito louco o jeito que esse jogo coloca a primeira pessoa, né, velho? Beleza, até agora, né, não tá nada muito, né? Muito ban, né? Mas isso aconteceu, né? Caralho! Acharam nós. Temos que voltar pro acampamento. Somos Haffer. Marreca, então. Vamos levar pro caô. Rebrou fora! Eles também estão aqui, só no fim rei. Cagam com eles. Depois vocês vêm pra cá e para de fazer bobagem. Vão direto pro acampamento. Lá é mais problema. Boa, velho. Mas bem agora demorou... Boa, velho. Boa, velho. Bora trabalhar. É fácil, né? Tá tudo... Agora o Saul vai ficar... Bota a roupa primeiro, hein? Ah, já tá de roupa todo mundo? Ué, velho. Será que isso aconteceu mesmo? Ou foi só... Tipo, aconteceu, mas só por conexão de pensamento? É do que é sobre o que esse sermão aí, hein, Saul? Caraca, velho. Que dia pra panã, hein? Caramba, velho. Fala do Saul, velho. Fala do Saul, velho. Vai. Pra começar, nós precisamos sair desse buraco. E ir rápido. Não dá pra esperar a Militex chegar aqui. Verdade. Vou preparar a nossa roda. E aos parabéns. Eu odiei, tá? Ah, não, velho. Eu votei não, caramba. Preciso me acalmar agora. E você? Vem comigo? Ah, panã. Mas você tá junto, né, pô? É de brincadeira, velho. Que dia, viu? Olha. Parece que eu sartei dos trilhos com o trem em cima de mim. Foi por pouco. Não sei se teria feito isso aí sem você. Ah, que isso. Porra, você viu uma deliciação? O bagulho de pipoca correndo de sempre. Hã. Bom saber. 28. Ixi. É bom, é bom. Cerveja? Limonada? Não, 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 não. Manda uma gelada aí. Tudo que mais vire tem a oferecer são bem e descobri os segredos generalitários. Não, 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 não Espero que tu não tenha se arrependido. Claro que não, pô. Só de uma coisa. De não ter ficado mais tempo. Não é isso, pô. Acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa quanto a isso. Uhum. Arrependido. O que é isso, velho? Você sabia que... Você nascar, pô. Isso podia ser nós todos os dias. Vê. Olha em volta. Olha pra eles. Podem ser sua família. Estou conseguindo. Panam, o que é que você... Fica aqui. Junta com nós. Eu adoraria, Panam. De verdade. Eu não posso porque primeiro eu tenho que me salvar. Mas por que ele não fala? Mas não dá. Não agora. Fala, pô. Eu tenho que resolver umas coisas. Tá bom, velho. Não vou jogar essas bombas no teu colo agora. Eu só achei que... Deixa pra lá. Eu vou pensar nisso. Prometo que... Vê. Panam. Eu... Vê, respira. Tá tudo bem. Como você tá? O que que houve? Eu lembro de conversar contigo. Daí, do nada... Você desmaiou. Caiu fedendo. Nós te trouxemos pra cá. Caiu fedendo. Num lugar novo. O acampamento mudou. Relaxa. Nós tá seguros aqui. Por enquanto. Tu ainda não morreu. Vê, você precisa me dizer o que que tá acontecendo. O sangue. Você apagou por horas. O que que deu? Panam, eu... Tá piorando a cada dia que passa. Tá bom, Vê. Respira. Vai aos pouquinhos. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Conhece o Johnny Silverhand? É, de vez em quando toca em rádio de coisa antiga. Que de quê? Então, o Johnny tá vivo. Dentro da minha cabeça. Ele tá o quê? Eu não... Era pra isso ser alguma metáfora maluca? Longa história. Arranjei um trampo, caguei no pau, e agora o construto de personalidade do Johnny tá na minha cabeça. Meu cu que brilha. É, bom. Ele também não tá muito feliz. Acontece que a gente não bate bem. E tá ficando pior. Você não tá brincando. Só tô tentando viver. Sobreviver. Ai, cara. Isso aqui não é fato de ser verdade. Claramente não tá fazendo bem pra sua saúde. Tenho que ir. Mas tô me sentindo melhor já. Espera. Eu vou cocer. Achei que tinha ouvido a sua voz, Miss. E aí, Mitch? Finalmente. Não estava preocupado. Tomei conta da tua caranga. Ela tá bem ali. Mas você não vai embora agora, né? Tá tudo bem? Valeu, Mitch. Mas eu preciso ir embora. Você mal consegue ficar de pé, velho. Se cuida direitinho, viu? E lembra... A galera é gote demais aqui, velho. Se precisar de ajuda, os aldecalos estão aqui. E nisso, pelo menos nós concorda. Se precisar de alguma coisa, você sabe onde nós tá. Era melhor usar a viagem rápida, mas... Valeu. Vai se lascar. Opa! Mas, ó. Tudo aqui é temporário. Tudinho. Nós vai ter que decidir o que vai fazer em breve. Vê. Voltando pro que nós tava falando... Eu não vou fingir que entendo. A ficha ainda nem caiu. Mas, ó. É sério. Como é que eu ajudo? Sinceramente? Não sei. Tem de ter algum troço. Ou alguém que... Lembra do Hellman? Ele que criou a tecnologia de construto de personalidade. Agora que a gente tá ficando com a Panela, vai, velho. Entrar no meio desse olho e só falta ela, né? Só falta ela se complicar, velho. Mas se bem que a Panela é... Ela é ligeira, né? Olha lá. A família toda vai ajudar. O Saul falou sério. Você entendeu? Caramba, velho. Agora é colocar, galera. Pô, mas a vida dos caras é esse rolê também, velho. Obrigado por tudo. Por estar aqui comigo. Vê se te cuida. E me avisa. Mudou até a voz, hein? Só mantém contato. Beleza. Beleza. Mudou até a voz. É difícil dirigir esse carro, velho. Mas ele é da hora, velho. Olha. Olha. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o River, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, claro que no YouTube vai ficar durante bastante tempo, mas pra quem tá vendo isso nesse começo de outubro, a ideia é a gente zerar isso aqui semana que vem no máximo, pra já começar o Miles Morales e preparar o Homem-Aranha 2, hein? Vamos que vamos. Um beijo. Valeu!